Esse é o Michael Jackson e o Maranhão de Lula! Fala aí galera que assiste meu canal, eu já estou aqui no aluno do clube, me preparando para entrar no palco daqui a pouco. Primeiramente eu queria agradecer meus 122 inscritos no canal, muito obrigado a cada aluno de vocês e vamos acompanhar a apresentação de hoje. Vamos lá? Aê Michael, aê Michael! Muito boa Michael! Vai! O Michael não morreu! Tudo! Ele dança bem pra caralho. Aí façam quem que é meu amigo, minha amiga, minha amiga... Fica até o cara, não sabe quem é esse menino? É o Brindar Bruno, eu acho que é o Brindar Bruno. Eu estou com a minha, ah! Vamos lá. 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 Música